O incêndio foi registrado no Vale do Aço. Um carro ficou destruído depois de ser consumido pelas chamas na cidade de Patinga. E a Gisele vai detalhar o restante dessa situação pra gente. Por favor, Gisele. Nico, de acordo com o corpo de bombeiros, as chamas já haviam sido controladas quando os militares chegaram. Isso porque havia ali um caminhão-pipa da prefeitura que os funcionários, quando viram a situação ali, a gente vê aí nas imagens como a proporção dessas chamas. E aí os funcionários da prefeitura ajudaram ali o motorista, que ficou um pouco assustado com tudo o que aconteceu. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas teriam iniciado no capô do veículo e se espalharam rapidamente. Inclusive as imagens que a gente vê aí, elas viralizaram ontem em todos os grupos de WhatsApp, das redes sociais, que realmente chamaram bem a atenção. Felizmente, não houve vítima, né? O rapaz, o condutor do veículo, ele conseguiu sair em segurança apenas o dano material. Eu volto com você, Nico. É, o importante é não ter nenhum problema relacionado à perda da vida, né? É, é.